Olá pessoal, tudo bem com vocês? Crash Resistance Training, metodologia de treinamento para resistência de força. Pois bem, nesse vídeo vamos falar sobre os modelos de treinamento do CRT de acordo com o volume da sessão. O CRT sofre divisões de acordo com o volume da sessão, sendo dividido então em Short Crash, Median Crash e Long Crash, ou seja, o Crash curto, o Crash médio e o Crash longo, em que cada um destes modelos possui uma variação do volume da sessão de treinamento. O Short Crash é uma sessão de treinamento que tem a proposta de execução de até 20 minutos, aproximadamente 20 minutos de sessão. O Median Crash tem então a proposta de execução em torno de 20 a 40 minutos, enquanto que o Long Crash tem a sua sessão de treinamento superior a 40 minutos. E cada uma dessas sessões, cada uma dessas formas de execução, destes modelos de execução do CRT, possui a quantidade indicada, recomendada, das variáveis do CRT, do Most Powerful e do Up Down Sets, por grupamento muscular por sessão. Então, é o seguinte, é recomendado que sejam feitas duas musculaturas por sessão de treinamento, duas musculaturas. Pode ser feito com uma musculatura, o mais indicado é por duas musculaturas, ok? Então, nós vamos ter a quantidade de Up Down Sets e de Most Powerful para o Short Crash, para o Median Crash e para o Long Crash, para que de fato fique dentro do volume de sessão de treinamento, respeitando aqueles aspectos bioquímicos e fisiológicos que nós já discutimos. Então, se for trabalhado, por exemplo, duas musculaturas dentro de um mesmo programa de treinamento pelo CRT, no Short Crash, é interessante que seja executado um Most Powerful e um Up Down Sets por grupamento muscular por sessão. Então, vamos dar o seguinte exemplo, se for executado um treino onde a divisão foi de peito e tríceps, peitoral e tríceps, peitoral, um Must Powerful e um Up Down Sets, tríceps, um Must Powerful e um Up Down Sets, ou seja, um para cada agrupamento muscular. Quando nós falamos do Median Crash, aí existe o aumento do volume de sessão, então eu vou aumentar também o número de variáveis executadas por grupamento muscular, ou seja, de 1 a 2, Must Powerful e de 1 a 2, Up Down Sets. Por que isso? Para que fique dentro da faixa de volume de sessão de 20 a 40 minutos. Como eu tenho aí uma faixa de 20 a 40 minutos, o professor vai ter a sensibilidade de entender qual variável deve ser executada para que de fato consiga ficar dentro da proposta e para o objetivo do aluno, do atleta. Lembrando sempre, claro, respeitando a individualidade biológica e também toda a logística que se tem para treinamento. O Long Crash, aí existe então a necessidade de se ter pelo menos 3 Must Powerful até 4 e 3 Up Down Sets até 4 Up Down Sets por grupamento muscular por sessão. Por quê? Porque o volume de sessão é superior a 40 minutos. Então percebam que existe um aumento no volume da sessão. A periodização feita do CRT é baseado no volume da sessão. E é claro que a gente conta o número de séries até depois para o controle de carga interna de treinamento que eu vou explicar no vídeo posterior. Então, por exemplo, o Short Crash, o volume total da sessão em termos de séries executadas, o número de séries total do programa, vai ficar em torno de 30 a 35 séries. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas vai ficar muito próximo a 30 a 35 séries na sessão. O Medium Crash vai ficar em torno de 60 a 65 séries na sessão, enquanto que o Long Crash, ele vai em torno de 70 a 75 séries por sessão. Então, um volume altíssimo de treinamento às custas da musculação para o desenvolvimento da resistência de força. Bom, o principal argumento para isso vem da teoria da supercompensação. Tanto da supercompensação clássica dos estímulos normais de treinamento e das estimulações crash. Nesse caso, Crash Resistance Training tem a premissa de fadigar o indivíduo para ocasionar um overreaching funcional, nesse caso, e super, supercompensar, ou seja, supercompensar o que já é a supercompensação normal. Essa é a ideia do Crash Resistance Training, é causar uma fadiga aguda acentuadíssima, mas que depois ele consiga supercompensar. Essa é a ideia do Crash Resistance Training. Na verdade, esse modelo é do Crash Training e existe adaptação para o CRT, baseado nas premissas da musculação e treinamento de força, aproveitando o máximo da sua capacidade e potência na aeróbia e aeróbia, como nós já falamos em outros vídeos. Eu trouxe alguns modelinhos de periodização para vocês, só para como que nós poderíamos, então, de fato, trabalhar com o CRT dentro dos modelos e dentro de possíveis divisões de treino na musculação. É apenas um exemplo hipotético para estimular até mesmo a criatividade. Então, olha só, partindo do pressuposto de uma semana de segunda a sábado, em que o domingo é a folga, que é clássico no mundo ocidental, vamos olhar o seguinte. Aqui, vamos pensar que a divisão foi feita dessa forma. Peito, bíceps, costas, tríceps, membros inferiores e ombro. Um ABC, tudo bem? E dessa forma, então, foi feita uma periodização aumentando o volume e respeitando-se o volume de acordo com a divisão e o formato do CRT. Então, aqui, por exemplo, nos três primeiros dias, trabalha-se o short em cada treino, diferente. Depois, passa-se para o median crash, trabalhando também as mesmas divisões anteriormente utilizadas, folga. Ok? Na segunda semana, parte, então, para o long crash, depois da folga de domingo, neste exemplo. Então, tem-se aí um período bom para se descansar, 48 horas. Long crash, existe uma sobrecarga acentuadíssima, então volta para o short crash. Então, o short crash é como se fosse um regenerativo. Olha só que interessante esse raciocínio, né? O short, ele vai ser como se fosse um regenerativo. Segue-se até fechar a segunda semana, tendo a folga no domingo. E na terceira semana, então, vem novamente o aumento do volume de treino, do median e do long, e tendo a folga. Então, esse modelo aqui, pessoal, que está resumido aqui nesse slide para vocês, da divisão do CRT, contemplando como se fosse aí um mesociclo de treinamento de três semanas, estamos falando, então, sobre uma periodização de treinamento, onde eu tenho o aumento do volume de treinamento, o aumento de volume de treinamento. Olha só que bacana, o encaixe do CRT, respeitando toda a bioquímica e fisiologia do exercício, a divisão da musculatura para a sessão de treinamento, e ainda o volume de acordo com cada formato do CRT e suas variáveis dentro deste formato. Ok, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários, que eu vou ter o maior cuidado para responder a todos os seus questionamentos. Agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.